Ainda na BR-116, dessa vez no Vale do Jequitionha, um motorista, um caminhoneiro morreu carbonizado depois de uma batida entre duas carretas. Olha só a imagem. Olha só a imagem impressionante da carreta ou uma das carretas pegando fogo, sendo destruída. Bateu, pá, pegou fogo. O acidente foi registrado na rodovia que liga Padre Paraíso a ponto dos volantes. São apenas 40 quilômetros entre Padre Paraíso a ponto dos volantes. Quem fala sobre esse acidente, aqui comigo no telão do Balanço Geral, o repórter Fantone Pesso. Bom dia, boa tarde para você, Fantone. Bom dia, boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Saulo, esse acidente aconteceu no quilômetro 145 da BR-116, ao início da tarde de ontem, uma colisão frontal e o que as autoridades tanto fazem campanha justamente contra ou para se evitar essas colisões frontais, porque dificilmente as vítimas conseguem escapar. E aí tivemos o saldo trágico, o saldo inesperado de uma vítima fatal carbonizada nessa carreta que ficou completamente consumida pelas chamas. Militares do Corpo de Bombeiros de Araçuaí tiveram que sair de Araçuaí, vira Itaubim, Itaubim a ponto dos volantes para combater as chamas. Foi necessário o apoio da Prefeitura Municipal de ponto dos volantes com caminhões carregados com areia, com terra, caminhões pipa para ajudar a combater as chamas. A pista ficou interditada por várias horas, nos dois sentidos, para que os bombeiros pudessem fazer o trabalho de combate às chamas. E depois de develado o incêndio, tiveram ainda o trabalho de cortar as ferragens para retirar, olha o que sobrou de uma carreta, praticamente um monte de ferros retorcidos e queimados. E aí foi possível retirar o corpo do caminhoneiro, que foi encaminhado ao IML de Pedra Azul. No outro veículo, apesar da colisão frontal, o motorista teve apenas ferimentos leves, foi atendido pela equipe do SAMU, Saulo, e chegou a dispensar o atendimento especializado. E as condições da pista aí são favoráveis, porque o asfalto está em bom estado de conservação, bem sinalizado, uma visibilidade favorável aos motoristas. Foi de dia com sal quente, então a Polícia Rodoviária Federal vai fazer um estudo sobre as causas desse acidente. E aí eu reitero o que você acaba de falar, por se tratar de motoristas, de veículos de carga, a necessidade de que eles respeitem, primeiro, a legislação que estabelece a jornada de trabalho com um determinado limite de horas, mas uma tolerância. Isso é fundamental para que eles possam descansar e se recuperar daquela jornada de trabalho. Tem a questão também do respeito ao limite de velocidade, não fazer ultrapassagem local proibido. Então, todas essas são medidas necessárias para se evitar acidentes. Nós tivemos o mês de julho muito pesado, Saulo. Tivemos o mês de julho com pelo menos nove vítimas fatais em rodovias estaduais, mais quatro nas federais. Então, agora, o mês de agosto tem que os motoristas colaborar para que a gente consiga, para que se consiga reduzir os acidentes. Então, Saulo, esse é o resultado. A pista só foi liberada nos dois sentidos quase no final da noite de ontem, com o trabalho do Corpo de Bombeiros da PRF e apoio da Prefeitura de Ponta dos Volantes. Saulo. Ok, Fantônio. Muito triste essa situação, muito triste quando a gente vê essa cena lamentável, né? As carretas destruídas e pior ainda é quando tem vítima ferida e pior ainda é quando tem vítima fatal nesses acidentes. Obrigado, Fantônio, pelas suas informações. Olha só. Obrigado.